Queria informar a esta Casa que, a semana passada, eu dei entrada numa proposta de emenda à Constituição que estabelece a realização de eleições gerais para 2022. E essas eleições gerais aconteceriam no ano 2022 em todos os níveis, para vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais e o Presidente da República, unificando, finalmente, as eleições em um só dia, em um só momento. Com isso, o mandato dos prefeitos, que porventura sejam eleitos em 2020, poderiam ser reeleitos, mas teriam um mandato mais curto de dois anos. Qual é o objetivo disso, senador Zé Medeiros? É estabelecer uma lógica maior para as eleições do Brasil. Se a gente for conversar com todos os senadores, com todos os brasileiros, eu acho que cada um tem a sua proposta de reforma eleitoral. Cada um imagina a sua própria proposta, fazendo com que haja coincidência de mandatos, outros querem que haja ampliação do mandato para cinco anos, com a impossibilidade da reeleição, a questão da fidelidade partidária, também sempre é levantado a importância da diminuição dos partidos, criando uma chamada cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. O fato é que temos já, tramitando na Casa, algumas propostas. E eu fiquei imaginando qual seria uma proposta que pudesse, com o menor esforço, trazer a maior quantidade de consequências positivas possível para as eleições no Brasil. E, nesse instante, quero aqui estabelecer que, de todas as possibilidades, encontrei na unificação das eleições, em uma só data, mantendo os mandatos de quatro anos e todas as outras questões jurídicas existentes hoje, permanecendo essas questões jurídicas, fazendo com que, com um só projeto de lei, nós pudéssemos abarcar diversas questões que são discutidas pela sociedade brasileira. A primeira questão, senadores, é que entendo que, se tivéssemos e se tivermos, em 2022, as eleições gerais, nós vamos poder fazer algo fundamental para o futuro do Brasil, que é fazer coincidir as programações orçamentárias de municípios, Estado e do Governo Federal. Eu, que tive a oportunidade de ser prefeito, enfrentei algo muito cruel durante minha passagem na Prefeitura, que é, ao iniciar o meu mandato de prefeito, logo após, no segundo ano, ver a descontinuidade dos governos do Estado e do Governo Federal. Isso fez com que o meu planejamento, o meu plano plurianual e o meu orçamento não se casassem quando, objetivamente, estávamos tratando de qualquer questão fundamental para o meu município. Exemplo, se fiz projetos para a construção de creche, não havia mais recursos para que pudéssemos alocar os nossos projetos junto ao Governo Federal e, por consequência, todo o planejamento que fiz quando prefeito estava comprometido, porque os Estados e o Governo Federal estavam mudando o seu planejamento orçamentário. Então, acho que a possibilidade de termos eleições gerais em uma só data unifica o planejamento dos municípios, do Estado e do Governo Federal, trazendo maior eficiência para os gastos públicos, já que nós estamos em momento de dificuldades orçamentárias, nós estamos com um grande déficit fiscal no Governo Federal, os Estados sofrendo enormemente também pela essa crise econômica e, com isso, nós poderíamos fazer com que esse planejamento se estabelecesse nos três níveis nos municípios, Estados e do Governo Federal. Outra questão também que é muito importante é o barateamento das campanhas eleitorais. Essa é uma vantagem importantíssima, porque faríamos com que todos os agentes públicos, todos os agentes políticos também, se alinhassem em um só momento na busca do voto do eleitor. Então, nós teríamos, em mesmo momento, com a sintonia entre o mandato dos vereadores, dos deputados estaduais federais, dos senadores e também do Presidente da República, nós teríamos um alinhamento na busca desse voto, estabelecendo um barateamento na execução das campanhas e também um barateamento para que o Estado brasileiro não consumisse dos cofres públicos valores altíssimos, como no ano de 2016 já está planejado para as eleições atuais um gasto de aproximadamente R$ 800 milhões. Eu acho que essa é, sem sombra de dúvida, um dos grandes benefícios, é, sem sombra de dúvida, um dos grandes benefícios que essa proposta pode trazer, fazendo com que fique mais barato para os cofres públicos a realização das eleições. E também não podemos deixar de perceber que esse custo também é alocado ao cotidiano do cidadão brasileiro, que a cada dois anos, em torno de um milhão de pessoas são mobilizadas pela Justiça Eleitoral para que possam servir ao País, fiscalizando, sendo mesário de todo o processo eleitoral. Então, em vez de mobilizarmos um milhão de pessoas que têm o seu domingo usurpado da sua família, porque eles ficam a serviço da nossa pátria, mas também perdem a oportunidade de estar junto à sua família, nós teríamos com que esta data, sendo apenas de quatro em quatro anos, estabelecesse que essas pessoas pudessem estar a serviço do nosso País apenas de quatro em quatro anos. Acho que isso é um ganho inestimável também para o cidadão brasileiro, principalmente porque, em grande parte das cidades brasileiras, a Justiça Eleitoral quase que usam as mesmas pessoas para fazer estes serviços a bem da democracia no nosso Estado. Acho que as eleições gerais também trazem algo que é fundamental, que é o fortalecimento das agremiações partidárias. Nós, que estamos hoje nas ruas, durante a campanha municipal, estamos vendo coligações que não refletem o arcabouço ideológico dos nossos partidos. Partidos que se defrontam aqui ideologicamente, tanto na tribuna, no Senado, aqui no nosso plenário, na Câmara Federal e nas Assembleias Legislativas, no município, eles estão convivendo através de coligações que não demonstram esse alinhamento ideológico, mas, principalmente e simplesmente, um alinhamento para cumprir uma função eleitoral instantânea naquele município. Então, as eleições gerais trarão a verticalização desse alinhamento, Senador Zezé Perrella, fazendo com que, no momento de uma eleição, os vereadores de vosso partido, do PSDB, estarão alinhados com o que o PSDB, ou o meu partido, o Partido Progressista, pensa das alianças nacionais. Nós poderemos fazer com que, nesse instante, essa verticalização estabeleça para a população brasileira e para o eleitor a capacidade de um entendimento melhor sobre qual é o campo ideológico que aquele partido pertence e, consequentemente, quais as alianças que os partidos poderão estabelecer durante um processo eleitoral, alinhando o partido no município com os ideais partidários que o partido, a nível federal, tenha. A outra questão que eu acho que é fundamental, Presidente, é que não haja interrupção do mandato e, com isso, a gente gere o respeito à soberania popular. Para vocês terem uma ideia, mais de 70 senadores, entre senadores e deputados federais, estão hoje concorrendo às eleições municipais, tentando ser prefeito das suas cidades. Ou seja, quase 15% desta Casa, junto com a Câmara Federal, tem os seus quadros concorrendo para prefeitos. Não é um erro, porque legalmente essa possibilidade está abarcada. Mas é fundamental que a gente entenda que este processo gera uma interrupção do mandato ao qual o político foi escolhido. E isso, muitas vezes, é usado como uma janela. Políticos que estão se aproveitando a cada quatro anos, buscando uma janela para ter dois anos a mais de mandatos através dessa simples mudança do seu mandato, na busca sempre de estar disputando eleições para poder se perpetuar no poder. Então, acho que essas eleições gerais dificultam essa interrupção do mandato, fazendo com que o voto do eleitor seja soberano e a vontade dele seja respeitada pelos quatro anos. Acho também que tem algo que é muito importante e que cria uma robustez imensa para essa proposta, que é o alinhamento com todas as outras propostas que aqui se encontram tramitando na Casa. A PEC 113A, de 2015, a PEC 36, de 2016, que fazem diversas observações e diversas mudanças na lei eleitoral. Então, todas essas mudanças que são propostas por essas leis, elas aconteceriam de uma forma quase que natural. orgânica, porque as eleições gerais geram todos esses benefícios. O benefício financeiro, o benefício do planejamento do Estado, a verticalização do arcabouço ideológico, das alianças nacionais e também do próprio partido. E, com isso, geraria, naturalmente, o fortalecimento das entidades partidárias, fazendo com que os partidos mais fortes, mais robustos, os partidos que tenham maior representatividade nacional, pudessem ter nos seus quadros a qualidade dos melhores políticos, porque eles estariam buscando a participação em partidos que tivessem uma representatividade maior na sociedade brasileira. Então, senhor presidente, entendo que a PEC, ora apresentada, é, sem sombra de dúvida, uma resposta a esse momento de crise do país, um momento em que as instituições políticas estão sendo colocadas em xeque, que a esperança da população na política, ela vem diminuindo a cada instante, mas o que a gente não pode deixar é que essa esperança se acabe, porque a democracia é, sem sombra de dúvida, a porta e a única porta para uma convivência saudável de uma sociedade. E é por isso que nós trazemos aqui, mais uma vez para debate, essa nossa proposta, porque entendo que, para que nós possamos fazer as transformações que sejam vitais para que a política se torne atrativa para os jovens, para a participação da sociedade, para a participação das entidades de classe, é importante que ela perceba, a sociedade perceba que a política é uma prática de bons costumes e um local para que possamos ter o bom debate na construção de um Brasil mais justo. E é essa a proposta que trago aqui para debate dos nossos colegas, para que nós possamos, alinhados em um só momento, fazer com que a democracia esteja a serviço do cidadão, e não a política fazendo com que o cidadão esteja a serviço do Estado. Eu acho que essa é uma mudança fundamental, que nós possamos trazer de volta a esperança para a política, que a política seja esse campo do grande debate nacional, mas que também não seja percebida pela população, e principalmente não seja percebida pela população como algo que aprisiona, que estabelece limites, e que faz com que o Estado, cada dia maior, cada vez mais complexo, em vez de colaborar para que os serviços públicos cheguem ao cidadão, esse Estado usurpa, através de impostos, o suor do trabalhador, usurpa, através de impostos, a vontade de empreender dos nossos empresários, usurpa a esperança do cidadão brasileiro, porque não dá o retorno através de serviços básicos de qualidade, e não é sem a democracia, e não será sem a própria democracia, que nós vamos fazer a mudança dessa visão do cidadão. E é por isso que esse projeto de lei traz para si a possibilidade de nós, a cada quatro anos, mobilizarmos todo o Estado brasileiro, mobilizarmos toda a população brasileira, para um grande debate nacional, fazendo um alinhamento das grandes questões nacionais, e que, com certeza, com certeza, para os que acham que poderá subordinar alguns assuntos do município, nós estamos num novo momento em que as redes sociais farão esse trabalho de hierarquizar esse debate, deixando os grandes temas nacionais para a imprensa nacional, e, através das redes sociais, nós possamos fazer esse debate mais específico sobre a vida e o cotidiano das pessoas nos municípios e nas cidades brasileiras. Então, essa é a nossa proposta, que nós possamos fazer com que esse projeto possa tramitar na nossa casa, fazer desse projeto um grande debate, e fazer desta lei a lei mãe, para que nós possamos abrir, sem sombra de dúvida, um debate muito importante, que é a reforma eleitoral no nosso país. Então, senhor presidente, muito obrigado e que nós possamos fazer um bom debate sobre esse tema. Obrigado.